Vamos jogador, queremos o CERN, eu falo que é tudo forte, vamos ser campeão, eu vou te apoiar porque é nosso amor. Fala, sou o Regatiano, começando mais um pós-jogo aqui no canal, CRB é paixão. Falar aqui, Juventude 3, CRB1, um jogo que o CRB não jogou bem, a gente vai fazer um resumo aqui daqui a pouco, mas trazer aqui o time que foi a campo do Daniel Paulista, oi na tela. Diogo Silva, Ereida, Gun, Ramon, Edmar, Alcão, Lucas Lima, Léo Pereira, João Paulo, Renato e Anselmo. Um jogo que o CRB tenta quebrar um tabu no estádio Alfredo Jaconde e dessa vez não conseguiu quebrar esse tabu, por quê? A equipe do CRB no meu tempo, a equipe pra mim, não quis arriscar e foi um jogo muito estudado entre as duas equipes, um jogo que foi muita marcação, poucas finalizações, tanto a Juventude como o CRB, não teve muito lance de perigo, sem poucas emoções. Tanto o goleiro do Juventude como o Diogo Silva não trabalhou no primeiro tempo, mas um jogo que trabalhou levando o primeiro tempo, bom, porque o CRB ia 43 pontos, o Juventude chegava aos 45, mas o meu tempo encerrado, sem muitos lance de perigo, e começou o segundo tempo, sendo que no segundo tempo, no começo do segundo tempo, Daniel Paulo já veio com a troca, tirando o Anselmo, botando o Rômulo, não entendi muito aquela troca ali, não sei se ele saiu sentindo, não sei, mas entrou com o Rômulo, mas o Juventude veio melhor que o CRB, teve duas chances logo de abrir o marcador, mas o CRB depois equilibrou, acordou pra o jogo, sobre a equilibrar a partida, um jogo muito estudado, o CRB também teve algumas chances, mas não tantas, como eu falei, teve algumas chances também, se você for observar, teve algumas chances com o Lucas Lima, teve algumas chances com o Renato, um Renato muito abaixo, que a gente esperava, o Hereda não muito bem, alguns jogadores não rendeu, nem que a gente esperava, que jogou contra o Vitória, mas chegou um momento que teve um lance que mudou a história do jogo, foi um cruzamento do jogador Juventude, que a bola revalou ali no braço, o jogador Hereda, e o juiz marcou o pênalti, você tá vendo um lance aí, né, a bola bateu no braço ali do jogador Hereda, pênalti, o jogador que jogou aqui no nosso filho, o Gabriel Tayares, bateu o pênalti, um pênalti bem batido, não deu pro goleiro de Augusteva, aquele gol de Juventude mudou a história do jogo, né, Juventude saiu pra fazer o segundo, o CRB sentiu o gol, com certeza, né, já que o CRB sonolento, fraco foi aquela partida contra o Vitória hoje, foi muito aquém o time regateando, então o Juventude, como abriu o marcador, foi pra cima, com a pressão da torcida, o golaço do David, sem chance pro goleiro de Hugo Silva, David faz Juventude 2, CRB 0, já tava complicado 1x0 contra uma segunda, o gol do David, e tava complicado, o CRB tentava sair, tentava fazer um gol, mas complicado, teve um lance, uma bola rebatida, aqui o goleiro de Hugo Silva falhou, e na sobra, e o Jean faz, terceiro gol, Juventude 3, CRB 0, jogo complicado, jogo difícil, já tava 1x0, 2x0 difícil contra o Maio terceiro, o goleiro de Hugo Silva sabe que errou, tanto que ele pediu desculpa aos jogadores, mas, é isso, até aqui no finalzinho ali, teve um lance ali, que a bola revalou, que o gol sobrou, e o Falcão bateu, fazendo o gol de honra do CRB, Juventude 3, CRB 1, primeiro gol do Falcão aí, com a camisa regateana, e um gol pra diminuir o solo de gol, mas, a gente vê que tem uma esperança ainda ali, no fundo do túnel, por quê? A gente vai ter que torcer pra equipe do Guarani não vencer, o Novo Horizontino também não vencer, né, vai jogar amanhã, esquecer de empate, a gente sabe que a distância agora, né, ficou complicado o jogo, porque o confronto direto, Juventude entrou na zona de classificação, o Juventude agora, que tem ali 47 pontos, tá na quarta colocação, mas, a gente vai ter que torcer pro Guarani não vencer, o Novo Horizontino não vencer também, e o CRB fica ali pra 5 pontos, G4, isso, o Guarani perdendo, que seja empate o jogo do Novo Horizontino com o Ceará, e o CRB tem que fazer a sua parte e vencer agora o Guarani no Repelé, sábado, com apoio da torcida, o Seagatino tem que apoiar e se ativar, sábado, jogo importante, esse jogo vai ser às 7 horas, o estádio do Repelé vai estar lotado e vamos apoiar, e continuar acreditando, velho, continuar acreditando, a gente sabe que o CRB não jogou bem hoje, mas tem que acreditar e apoiar, o CRB que pega a equipe do Guarani, como eu só tenho aqui no canal, o CRB tem o Mirassol, depois encara o Ceará, então, são confrontos difíceis, mas o CRB tem que ganhar os jogos, assim que o CRB, como foi com o Novo Horizontino, venceu Vila Nova, Vitória, perdeu agora a pré-equipe da Juventude, e ia tentar agora ganhar o Guarani, sábado, o CRB não conta com o Iodo Ramon, que tomou o terceiro cartão, sendo que o Iodo Ramon tomou o seu primeiro cartão pelo CRB, ele tomou dois amarelos, jogando atrás do Guaraniense, tomou o terceiro cartão, e vai ficar de fora a partida contra o Guarani, ressaltando que vai ter a volta do Fábio Alemão, para a gente esquecer, o CRB não jogou bem, então, agora é focar contra o Guarani sábado, e é isso, olha para frente, o Neopolisso completou aí 50 jogos no comando do CRB, com a derrota agora, mas vamos acreditar ainda, dá para acreditar, dá, nessa derrota que vai esfriar o torcedor gatiano, vamos fazer essa parte sábado no Ripele, e apoiar, incentivar, e vencer o Guarani, e diminuir essa distância aí, da parte do G4, e é isso então, como eu falei, é difícil, o CRB não jogou bem, alguns jogadores não mostram serviço, como o Renato, o Anselmo apagado, o Ereda também muito apagado, o Edmar, essas coisas todas, mas ressaltando aí, a atuação do Falcão, com o gol, aí seu primeiro gol, com a camisa regateando, o jogo do Falcão, final de jogo, Juventude 3, CRB 1, agora eu ia para frente, e tentar aí, vencer a equipe do Guarani, confronto direto, como eu ressaltei, e é isso galera, vamos continuar apoiando, o Clube Inter Brasil, e nessa vitória aí, do Juventude, que vai esfriar o ânimo, do torcedor gatiano, com certeza, vamos apoiar esse sábado, então, deixe o like, se inscreva no canal, CRB Paixão, o canal de torcedor, do torcedor, e aí,